Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês a minha opinião sobre a música 3D do Jungkook do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No dia 29 de setembro, o Jungkook do BTS lançou o 3D, que é o seu segundo single solo oficial depois de 7. E como já era de se esperar, ele continua quebrando inúmeros recordes mundiais e fazendo história. Em menos de 24 horas após o seu lançamento, a música 3D já havia alcançado o primeiro lugar no iTunes em 102 países no total. Além de que o seu MV oficial alcançou 12,4 milhões de visualizações no YouTube somente no primeiro dia. A música 3D estreou em terceiro lugar no chart global do Spotify, com mais de 6 milhões de streams filtrados. E com isso, o Jungkook se tornou o primeiro e único artista solo asiático na história a colocar várias músicas no top 3 do Spotify global chart. E depois de fazer a sua estreia diretamente em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard com o 7, a música 3D estreou em quinto lugar no maior chart de músicas do mundo. E agora o Jungkook se junta ao seu grupo, o BTS, e ao solista Psy, como os únicos atos de K-pop na história, a ter múltiplas músicas alcançando o top 5 da Billboard Hot 100. E a música 3D é uma colaboração com o rapper americano Jack Harlow, que além de participar da música, também estrelou o MV ao lado do Jungkook. E uma curiosidade bem engraçada que o próprio Jungkook nos contou, e que também é mostrada no vídeo de bastidores do MV, é que durante as gravações de 3D, o Jack ensinou o Jungkook a jogar xadrez. E ele já ganhou logo na sua primeira partida. Outra curiosidade é que o colar que o Jungkook apareceu usando em algumas fotos de 3D, foi criado especialmente pelo Jack Harlow, e tem o formato do estado de Kentucky, que é onde o Jack nasceu. E o colar possui 560 gramas de ouro branco, e 61 quilates de diamantes, que foram distribuídos em 4.500 pedras. Além de uma safira gigante. E depois do hit astronômico que foi Seven, é claro que o mundo todo o aguardava ansiosamente pelo próximo lançamento do Jungkook, que mais uma vez, é claro, surpreendeu a todos com uma música incrível. Afinal, ele nunca decepciona. Eu realmente gostei muito da música 3D, e achei engraçado como o estilo dela me lembrou muito as músicas do Backstreet Boys. E esse é um conceito realmente muito diferente do que vemos os artistas tentando hoje em dia. E o Jungkook se saiu super bem nele. O MV de 3D também ficou espetacular, e com uma vibe super única. E eu estou realmente amando os conceitos que o Jungkook vem usando em seus lançamentos solos, que são muito diferentes do que estamos acostumados a ver atualmente. A coreografia de 3D também ficou realmente sensacional. E na minha opinião, essa é definitivamente uma das melhores coreografias solos que existe. E o Jungkook realmente veio mostrar para o mundo todo o dançarino excepcional que ele é. E pode não parecer tão importante assim, mas eu não poderia deixar de falar sobre os visuais de outro mundo que o Jungkook está nessa era. E mesmo não mudando drasticamente seu visual, ele continua perfeito, como sempre. E eu realmente amei os seus figurinos para 3D, além de que seu cabelo com esse corte undercute está simplesmente espetacular. E tanto em 7, quanto agora em 3D, nós estamos conhecendo um novo lado do Jungkook. E ele realmente combina demais com esse estilo mais descolado e bad boy. E a sua confiança e carisma em cima do palco deixa todos simplesmente hipnotizados. O que só nos prova mais uma vez o artista incrível que ele é. Mas e aí, Armies? O que vocês acharam de 3D do Jungkook? Deixe aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de todos vocês. É realmente muito difícil conseguir se manter no topo dos charts do mundo inteiro com vários lançamentos. E o Jungkook realmente veio para estabelecer novas metas mundiais. E se consolidar como o verdadeiro rei do pop. E eu estou realmente muito orgulhosa dele por todas as suas conquistas. E eu tenho certeza que ele vai alcançar feitos ainda mais históricos com o lançamento do seu primeiro álbum solo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau! Tchau!